Música Tristeza porque você não vai embora E faz a felicidade que eu vou mudar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Felicidade traz de volta o meu bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí